o livro porque é muito importante ali ó é o que é a cepa aqui aí ó e o uma que tá tudo bagaçada ó tudo bagaçada é ó ó agora essa noite e outra coisa aqui tem um aqui ó esse morada dele ó eu vou botar o corpo do cheiro ele comer agora tem medo de bagaçar com ele aí a gente acabou botou o coco que é de mostrar que tá comendo essa aqui milho bagaçada é tá pegando aqui ó que meio que melhor tá vendo tá filé 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 toda a serra eu pego aí gente a tria ó entre ele ali a trilha outra indo para lá a filé 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 valeu é nós tamo junto